Marketing pessoal para o corretor de imóveis. Quando a gente fala em marketing pessoal, a primeira coisa que as pessoas imaginam é mais um assunto sobre como se vestir melhor. Na verdade, o marketing pessoal é muito mais sobre isso. O marketing pessoal é uma coisa extremamente mais abrangente e ela traz resultados específicos para o corretor de imóveis. O mercado não passa do quê? Ele não passa de um conjunto de clientes atendido por um conjunto de corretores. Quer dizer, você tem uma gama de clientes que quer comprar um imóvel, quer alugar seu imóvel, quer deixar seu imóvel para vender, e numa cidade você tem uma gama de imobiliários e uma gama de corretores para atender esses clientes. Então, é lógico que a concorrência cada vez está maior, é lógico que você quer ganhar mais, a sua imobiliária quer fatorar mais, a sua imobiliária quer crescer no mercado, como o seu concorrente também. Qual é a razão dele contratar um corretor se ele é a pessoa mais bem preparada para vender o imóvel dele? Ele contrata o corretor porque ele não quer incômodo, ele não quer gente ligando para ele em horário do almoço, ele não quer gente enchendo a paciência dele no celular, ele não quer gente visitando a casa dele ou o apartamento dele em hora indevida e não quer qualquer um entrando na sua casa. Não é isso? Então, para isso ele procura um corretor de imóveis. Então, o produto que você vende é você mesmo. O produto é você como corretor e você saber usar o suporte que a tua imobiliária tem. Então, hoje é extremamente importante o seguinte, a hora que eu vou falar do meu produto, eu sempre digo assim, até eu tenho um outro curso de minha autoria que chama União Faz a Venda, que ele fala exatamente desse processo, quer dizer, a soma da qualidade da estrutura da imobiliária com a soma da qualidade do corretor. Você como corretor, o que você tem que ter? Competência de venda, conhecimento de mercado, uma série de situações que vão te dar suporte e vantagens em relação ao seu cliente. Agora, você também tem por trás de você uma estrutura, que é uma imobiliária que te dá tecnologia, te dá espaço, te dá lastro. O que é lastro? Às vezes a sua imobiliária, ela administra alguns imóveis de locação. Então, ela tem um lastro para garantir. O seu cliente tem uma garantia por trás, se caso algum negócio der errado. Quanto, na sua opinião, vale esse copo de refrigerante? Agora, verifique essa outra imagem. Quanto vale esse refrigerante agora? Então, o que mudou nisso? Mudou a marca. A hora que entrou a marca Coca-Cola, ele passou a valer mais. Você tem uma série de refrigerantes colas no mercado. Mas o quanto você está disposto a pagar por um refrigerante cola? Até quanto você está disposto a pagar a mais por esse refrigerante ser Coca-Cola? Então, a mesma situação é na questão do marketing pessoal. A mesma situação é a questão de como é que você posiciona a sua imobiliária no mercado. Então, será que o seu cliente está disposto a pagar um pouco mais sobre o seu comissionamento? Será que ele está disposto a pagar o justo pelo seu comissionamento? Ou ele vai ficar regateando o preço? Isso a gente vai ver para frente ainda a hora que a gente entrar hoje em preço. Então, na sua imobiliária, entenda o seguinte, você tem dois produtos. Um produto é a sua imobiliária. A qualidade que ela tem, a estrutura que ela tem por trás, toda a tecnologia que você põe à disposição dos seus corretores. E o outro produto é você corretor. Como é que você disponibiliza, então, a soma desses dois produtos, a qualidade da imobiliária que você atua, mais a tua qualidade, que é a qualidade de venda, de estar presente, de você ter horário, de você cumprir o horário, de dar retorno para o teu cliente, a soma desses dois processos é que vão te dar um resultado em si. Você, às vezes, está passando pela rua, você encontra aquelas pessoas que usam aquele adesivo, né? Quer emagrecer? Pergunte-me como. E eu não vejo um corretor usar um, que seja, um bóton, uma camiseta, dizendo, olha, eu realizei o sonho de tantas pessoas na casa própria. Quer ter a sua casa própria? Pergunte-me como. Qual é a sua capacidade produtiva? Qual é a sua capacidade de venda? Você consegue vender um imóvel por semana? Dois, três, quatro? Qual é a capacidade que você tem? Dentro dessa capacidade produtiva, quanto tempo você perde para liberar um financiamento? É você que vai no banco ou a sua imobiliária tem um departamento de documentação? Eu, particularmente, sou favorável, muitas vezes, ao corretor fazer esse processo para que ele tenha mais conhecimento de documentação. Você sabe melhor do que eu a importância de uma angariação bem feita, de uma captação bem feita. Nós não podemos achar que o mercado imobiliário é o quê? Poxa, não estou vendendo, então aumenta a propaganda para aumentar a ligação. Não vai resolver. O corretor de imóveis, nós dois já sabemos que o corretor de imóveis, ele é um profissional autônomo, ele não é registrado. Agora, isso não quer dizer que ele não possa ter compromisso de horário assumido com o seu cliente. Isso não é que não possa dizer que eu posso contar com esse corretor a partir das nove da manhã na minha imobiliária. Então, existe uma diferença entre obrigação e responsabilidade. Saiba que o mercado você vai encontrar de 2% de comissão a 8%. Agora, depende de como você se posiciona. Eu sei que muitos que estão ouvindo isso agora estão falando, não, mas na minha cidade é diferente. Eu viajo esse Brasil inteiro, dou consultoria, graças a Deus, numa série de cidades nesse país e é engraçado. E muitas vezes, quando eu aplico o treinamento sobre captação e engariação, a primeira coisa que eu percebo é os corretores falando isso. Aqui é diferente. Agora, a partir do momento que a gente começa a fazer com que saia de dentro para fora e não de fora para dentro, mas que os corretores percebam, poxa, vamos tentar fazer um trabalho de engariação com exclusividade? Vamos tentar fazer um trabalho de mudar o nosso conceito, de mostrar o produto e trabalhar uma comissão melhor? Eles conseguem. Por quê? Se até então essa cidade era diferente. Porque, na verdade, o que mudou foi a forma de demonstrar. Antigamente, quando a gente falava em administração de imóvel, a gente falava só em locação. Hoje a gente fala em administração de imóvel em venda. Então, eu como corretor, quantos imóveis eu tenho angariados? Desses que eu tenho angariados, como é que eu estou trabalhando esse imóvel angariado? Como é que eu estou trabalhando esse processo? Eu tenho que administrar isso para que ele gire. Porque se ele não vendeu, eu não ganhei dinheiro. Então, faça acontecer. A única pessoa que pode mudar a sua vida, a única pessoa que pode melhorar a sua vida é você mesmo.